Amiga da Arpia, tanto faz por esta instituição e à nossa grande amiga também da Tuna, a Dona Eduarda, que vamos tocar e cantar a Boa Nova. E assim, e assim. Um, dois, três, quatro. Amiga da Arpia, tanto faz por esta instituição. 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 Amiga da Arpia, tanto faz por esta instituição.